Louvemos ao Senhor porque ele é bom. Louvemos ao Senhor porque é bom estar com vida. Eu vou começar este conto com uma pergunta. Qual é o maior profeta que existiu até hoje? Repito, qual é o maior profeta que existiu até hoje? Como é o seu nome? Ou melhor ainda, o que vem a ser um profeta de acordo com a Bíblia? Uma resposta seria esta. Profetas bíblicos são pessoas escolhidas e chamadas por Deus com a missão de falar ao povo como guias espirituais. A palavra profeta vem do grego e quer dizer mensageiro ou porta-voz. Em nosso caso, é um porta-voz de Deus, uma pessoa que recebe o dom espiritual da profecia. Podemos dizer também que profeta é uma pessoa carismática, que fala por iluminação do Espírito Santo de Deus. Quanto à primeira pergunta que fiz sobre qual seria o maior profeta, as respostas seriam muitas. E eu sei de acordo com os estudos que você fez, de acordo com o seu gosto espiritual, de acordo com o conteúdo revelado pelo profeta e assim por diante. Tem gente que prefere o profeta Isaías ou Jeremias ou Ezequiel ou Daniel, Malaquias, Ezequias ou Jonas, Abdias, Joel, Amós, Sofonias, Ageu, Abacuque, Zacarias, Miquelias. Você já procurou decorar uma sequência assim? Ou algum outro cujo nome não me lembro no momento. Mas vamos perguntar para Jesus. Jesus, qual foi o maior profeta que existiu? No Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos também 11, Jesus fala, Ele, João Batista, é o maior dos profetas. Podemos dizer que ele foi o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo. Foi ele que fez o grande anúncio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Com essas palavras, o profeta João Batista estava apresentando Jesus como sendo o Messias prometido. Pelos profetas do Antigo Testamento, prometidos a todos e pelos profetas do Antigo Testamento. Uma vez eu fiz uma música com esse título, O Maior Profeta. A letra da música diz assim, São João, o precursor de Jesus, O derradeiro profeta do Senhor, São João, o penitente de Deus, O verdadeiro profeta que anunciou, Dizendo, Preparem logo todos os caminhos, Pois que o Messias já está para chegar. Preparem logo seus corações e façam penitência. O Cordeiro vai passar. São João Batista, São João Batista, foi feliz quando de longe viu Jesus. São João Batista foi feliz por batizar o bom Jesus. São João, roga a Deus por nós. O que é que vocês foram buscar no deserto? Continua a música. O que é que vocês foram buscar no deserto? E na beira do Jordão? Uma cana que a gente pode quebrar, Que o vento pode balançar e agitar como quiser. Mas, na verdade, o que vocês viram foi mesmo um profeta. O maior que já existiu, Vivendo só de mel e gafanhoto, Em pele de camelo. João pregava a conversão. São João Batista foi feliz quando de longe viu Jesus. São João Batista foi feliz por batizar o bom Jesus. São João, roga a Deus por nós. Esse canto foi gravado no CD Natal de Família, 1999 e 2000, No CPP, Centro de Pastoral Popular de Brasília. A pedido do padre Rafael Vieira, Então, diretor do CPP, Gravamos o CD com vários intérpretes, No estúdio do Heraldo, em Cachoeira Paulista, Com o arranjo de Lauro Alves Lima. Comecei este conto fazendo pergunta, E termino fazendo pergunta, Você sabia que João Batista era primo segundo de Jesus? Pois é, se Nossa Senhora, a mãe de Jesus, Era prima de Isabel, a mãe de João Batista, Então, os dois eram primos. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, Dizendo que ela seria mãe do Filho de Deus Altíssimo, Falou também que a prima dela, Isabel, Já estava grávida há seis meses, De uma criança anunciada igualmente por um anjo a Zacarias, Esposo de Isabel. Maria, em sua bondade, Não pensou duas vezes. Foi de Nazaré até Aincarim, perto de Belém, Para ficar com Isabel. No seio das duas, Quando se encontraram, Os dois meninos se encontraram pela primeira vez. Misteriosamente, mas foi. Depois veio o Natal das duas crianças. João era seis meses mais velho que Jesus. Como estamos ainda em clima de Natal, Resolvi mostrar essa música, O Maior Profeta, Que por sinal, tem uma introdução bem festiva, Com um ritmo até quente demais, Vamos dizer assim. Vamos ouvir? São João, O precursor de Jesus, O derradeiro profeta do Senhor, São João, O penitente de Deus, O verdadeiro profeta que anunciou. Preparem logo todos os caminhos, Pois que o Messias já está para chegar. Preparem logo os seus corações, E façam penitência, O Cordeiro vai passar. São João Batista foi feliz, Sempre, São João Batista foi feliz, São João Batista foi feliz, Por batizar o bom Jesus. São João Batista foi feliz, Deus por nós São João roga Deus por nós São João roga Deus por nós São João roga Deus por nós O que é que vocês foram buscar Lá no deserto e na beira do Jordão Uma cana que a gente pode quebrar Que o vento pode agitar como quiser Mas na verdade o que vocês viram foi mesmo um profeta o maior que já existiu vivendo só de mel e gafanhoto em pele de cameiro João pregava conversão São João Batista foi feliz quando de longe viu Jesus São João Batista foi feliz por batizar o bom Jesus São João Batista São João Batista foi feliz por batizar o bom Jesus São João roga Deus por nós São João roga Deus por nós São João Batista São João roga Deus por nós São João roga Deus por nós São João roga Deus por nós São João roga a Deus por nós São João roga a Deus por nós